Estamos aqui com esse programa, programa menos picareta que o arca, bolso fiscal. Dona ministra do meio ambiente, Marina Silva, parece que ela está muito brava com a Petrobras. É isso, minha querida ministra. Boa tarde, Emílio e biodegradantes deste programa. Vou falar claramente, quem quiser explorar minha Amazônia vai levar pau. Eu e o Curupira vamos juntar todo mundo na porrada. Posso ser frágil, posso pesar menos do que um chihuahua. Posso ter a boquinha igual do fuzil, mas se mexerem na minha floresta, o couro vai comer. Se a Petrobras quiser explorar alguma coisa, vai ter que fazer uma colonoscopia do Flávio Dino. Vai dar trabalho, hein? Que vão achar muita coisa nessa colonoscopia. Na minha Amazônia, mando eu e os seres da floresta. Vão explorar a cabeça do Haddad para entender o arca, bolso fiscal. Aqui é a força da natureza. Sou a Graciane Barbosa das Matas. Mas já falei demais e me cansei. Vou tomar meia hora de soro e um chá de pau barbado. Adeus, meninos, viva a Amazônia e viva o Boitatá. Oh, o Boitatá, claro. Só lembram nessa hora do Boitatá. Boitatá é um esquecido. Isso. Boitatá é um esquecido.